Então, meu nome é Eulton Santos da Cruz Júnior, nome artístico Eultinho Fantástico. Tenho 22 aninhos, sou morador de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E eu comecei a dançar, eu tinha 7 aninhos. E de lá pra cá me apaixonei, eu não parei mais. Tô aí até hoje. O passinho começou, surgiu ali no baile funk mesmo, das favelas do Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. Quem fazia o passinho era a galera ali do movimento, do baile funk. Mas eles faziam mesmo pra zoar, tinha a dancinha deles pra zoar e pra chamar a atenção da gata ali, das menas do baile. E era um negócio tão simples, cara. É um negócio, tipo assim, um jeitinho, a manha. Tem a manha. Eles tinham a manha, o jeitinho do passinho. Pegaram aquele movimento e misturaram com outras danças. Que é o frevo, o samba e o funk. Só que o passinho, o passinho mesmo, bebe mais do afro. Na verdade, o meu amigo me mostrou um vídeo no YouTube chamado Passinho Foda. E me apaixonei pelo vídeo, pela dança da galera. E tentei fazer igual. Queria fazer igual, de qualquer jeito, isso e aquilo. Mas não sabia como, não sabia como eu começar. Eu já nasci com o funk já no meu corpo, já por causa da referência da minha família. Eu cresci ouvindo funk. Eu fui aprender mesmo a mandar o passinho com um primo meu. Meu primo me ensinou a base e depois sumiu do mapa. Aí eu fiquei buscando ali sozinho. Sendo que eu encontrei um amigo que também queria aprender a mandar o passinho. Eu ia pra casa dele, treinar. E saia pra casa dele porque na minha casa não tinha como. Era muito pequeno, o espaço era muito pequeno. Quando eu fui ver, já aparecia outro menorzinho querendo aprender. Quando eu ia ver, já tinha outro querendo aprender. Quando eu via, era uma turma. Todo mundo na mesma vibe. E aquilo ali, pô, expirou. Falava com os outros dançando. Não podia escutar um barulhinho que já rabiscava. Pra tu ver que a dança me pegou de um jeito. O passinho me pegou de um jeito. Que não me soltou mais. E eu também não vou desbrudar dele nunca mais. Porque pra mim é tudo, cara. É onde que eu posso expressar meus sentimentos. É onde eu posso ser quem eu sou. Eu posso ser quem eu quiser. O passinho trouxe tanta gente pra minha vida, cara. Que eu... Às vezes eu fico assim pensando. Cara, cara. A dança é muito doida mesmo. Porque leva a gente a lugares que a gente nem imagina. A gente conhece pessoas que a gente nunca imaginaria que ia conhecer. Eu nunca imaginei que ia viajar. Tipo assim, pra fora do país. Pra Nova York. Que eu fui pra Nova York, pra Angola e pra Paris, pra França. Dá até vontade de chorar, cara. Eu fico sem palavras. Fico sem palavras. É uma realização muito grande mesmo. A gente tem o medinho de perder a essência, né? A raizinha do passinho. Que é uma parada que não pode perder. A verdade. Pelo chão. Mas tem um grande risco de... De virar... De elitizar. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho. É... O meu pensamento é assim. Passar o que eu sei pra outras pessoas. Pra outras pessoas passarem pra outras pessoas. E fluindo. Tipo... Expandir. Só que aconteceu... Tipo... Deu passar pra pessoa. E a galera do passinho... E a pessoa, tipo... Passar pra outra pessoa. E a galera do passinho, tipo... Broncar. Tipo... Não, esse negócio é meu. E não é isso. É... Todo mundo pode mandar o passinho. A dança é de todo mundo. A gente tem que chegar a lugares distantes. Crescer o passinho. Entendeu? Não ficar só aquilo ali. Porque senão... É triste, né? Mas... Vai ficar aquilo ali... Não vai... Não vai acabar. Entendeu? Se tu vê uma rodinha... Um sonzinho na caixa... Aquela resenha toda... Galera sem camisa... Alguns descalços... Alguns não... E alguém dançando no meio... Aquilo ali é a cara do passinho, cara. Tu vai vir e vai falar... Caralho, essa porra é passinho. É... Galera curtindo um ou outro... É... Duelo... Um chamando o outro... Pô, vem dançar comigo... Esse é o passinho. Essa é a vibe do passinho. É... Surgiu a batalha do passinho da Coca-Cola... Em 2013... Eu fui vencedor... Aí escolheu... Vou citar o nome... É... Breguete... Lelezinha... Eu... Pablinho... É... O Renê... Bolinho... E o Mike. Aí escolheram a gente pra fazer... Um comercial pra Coca-Cola. Fomos fazer o job. Fizemos o job. E... Postamos... Postamos o... O comercial... O vídeo também... No YouTube. No outro dia... Já tinha... Um milhão... De visualizações... Tipo, a gente sem entender nada... Sem entender praticamente nada, nada, nada... E aí a gente parou pra ver os comentários, né? Do... Do comercial... Do vídeo. E a galera tipo pedindo... Caraca, cara... Eu quero o show de vocês aqui... Sendo que a gente não era um... Um... Grupo. Reunimos, né? Com o diretor... Com o Dragô. Aí... Conversamos sobre... Se a gente ia formar um grupo mesmo... E... Batemos um martelo ali. Fechou o grupo. Dragô... Tipo... Tipo assim... Zoando... Jogou... Pô, vocês são um duntinho. Vocês são um duntinho. Não sei o que. Aí gente... Pô, nome maneiro, cara. Pode ser isso aí mesmo. Tipo assim... Todo mundo gostou e botou o duntinho no passinho. Aí logo após veio o contrato com a Sony Music. E daí pra cá foi só alegria, cara. A gente... Tipo assim... Construímos uma história muito, muito linda mesmo. Uma trajetória muito linda. Tipo assim... Mudou a minha vida total. A minha pessoa. O meu jeito de ser. As pessoas ao redor já me olham diferente. Não me olham como antes. Tipo... Que ele olhar de... Ah... Esse garoto... Igual maluco. Dançando. Isso, aquilo. Ah... Esse garoto não faz nada. Esse garoto... Entendeu? Já olha diferente. Caraca, o duntinho tá... Tá levando nosso nome pra lá. As crianças... Tipo... Caraca, eu quero ser igual você. Cara, eu sou... Não tem preço. Não tem preço. Ah... Minha família e minha mãe me apoiam demais. Antigamente eu não apoiava. Ela achava meio... Meio perigoso eu dançar. As crianças... Tipo... Eu chego... Chego do trabalho. De algum show que eu faço. As crianças... Ei, o que se dançou? Como é que tu... Como é que foi lá? Não sei o que. Me ensina. Cara, isso é... E tipo... Eu... Cansado. Eu ainda tenho forças. Quando eu vejo isso... Isso... Vem uma força de não sei de onde que eu vou lá. Tipo... Me ensino pra elas. Pô... Tem... Hoje em dia tem mais acesso ao passinho. Porque tem o YouTube, né? E no Rio de Janeiro... É... Tem esse lugar. O Manguinhos. Que... É de graça. É... Toda... Toda quarta-feira. Sete horas. De graça. É aula de passinho. A gente ensina o passinho lá. É uma parada também que eu quero falar... Pra galera que tá começando a mandar passinho... É... Que acredita no passinho... É... Continua, gente. Continua. Persiste mesmo. Não desiste. Vai em frente. Busca. 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 Que vocês vão conseguir. Que vocês vão conseguir. Se eu chegar até aqui... Porque vocês não podem chegar. Entendeu? Então é isso. Tchau. 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 Obrigado.